Vou dar uma queixa na polícia, eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração, roubou meu coração, roubou meu coração Vai começar o churá É muita bandida, não dá legal só, hein? Ela partiu em fogar, se manda cá vazado, se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três, viatura, mas o louro é muito louca, ela parou O cerco se fechou, ela entrou na contra mão, a polícia deu a ela a voz de prisão Mais uma tentativa, ela conseguiu fugir, por favor seu delegado, traz ela pra mim Vou dar uma queixa na polícia, eu quero ver você lá na prisão Por que você roubou meu coração? Roubou meu coração, roubou meu coração Por que você roubou meu coração? Roubou meu coração, por que você roubou meu coração? Diz o churá, faz o coração, faz o coração, por que você roubou meu coração? Faz o coração, por Jesus sim Faz o coração, por que você roubou meu coração? Roubou meu coração, roubou meu coração Lastly, eu quero ver sempre Ameras Você está perto do bem,please 끊ê-lhe